Minhas escolhas me convencem a parar, o caminho à minha frente é desistir e nem tentar. Estou sem forças, clamo a Deus, vem me ajudar. Estou no chão ferido, mas posso ouvir a Tua voz dizendo calma e estou aqui. Respiro fundo e começo a prosseguir, a prosseguir. Eu não vou desistir sem lutar, sem tentar, sem chorar, sem sofrer. Hoje eu venço a morte, hoje eu quero viver. Eu não vou desistir, se cheguei até aqui. Eu só quero a vitória que Deus tem pra mim. Eu não vou desistir sem lutar, sem tentar, sem chorar, sem sofrer. Hoje eu venço a morte, hoje eu quero viver. Eu não vou desistir, se cheguei até aqui. Eu só quero a vitória que Deus tem pra mim. Não desista nunca! Estou no chão ferido, mas posso ouvir a Tua voz dizendo calma e estou aqui. Respiro fundo e começo a prosseguir, a prosseguir. Eu não vou desistir sem lutar, sem tentar, sem chorar, sem sofrer. Hoje eu venço a morte, hoje eu quero viver. Eu não vou desistir, se cheguei até aqui. Eu só quero a vitória que Deus tem pra mim. Eu só quero a vitória que Deus tem pra mim. Eu só quero a vitória que Deus tem pra mim. Amém